O acidente aconteceu no sentido centro-bairro da avenida Cisbrasil. O trânsito ficou completamente bloqueado. Três carros, incluindo uma viatura da polícia militar e uma motocicleta, estavam envolvidos na colisão que resultou em uma morte. A viatura corrigiu com a traseira desses veículos. Nós temos ali cinco pessoas feridas, sendo essas cinco pessoas, 12 policiais e um cidadão ali, uma parte que estava no carro cinza em óbito. Um princípio é uma pessoa de idade. O que realmente para nós causa um grande abalo, porque no dia a dia a Brigada Militar atua nas 24 horas em todas as ruas e estradas do Rio Grande do Sul. E nós buscamos aí no dia a dia fazer a proteção da sociedade. Familiares da vítima se desesperaram quando chegaram ao local. O homem estava no banco do carona de um dos carros e não resistiu aos ferimentos. Dois policiais militares ficaram feridos com gravidade e foram encaminhados ao Hospital Cristo Redentor. O motociclista e outros dois homens que estavam nos veículos também sofreram lesões, mas passam bem. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. No momento nós nos preocupamos em dar o atendimento para as pessoas, para o acidente em si, fazer o desolamento correto, buscar todas as evidências para depois a gente poder fazer uma análise e uma apuração exatamente do que aconteceu. A Polícia Civil vai investigar o caso.